Essa é uma posição para levar para o nem o azar, para quando a gente está lutando com o destra e o canhoto. O objetivo agora é estourar essa pegada e fazer meu adversário chegar até o 4 apoios. Então, na hora que eu entrar, eu vou tirar essa pegada ao mesmo tempo. Eu vou fazer tipo um painel tocho e tentar jogar meu adversário direto para o chão. Quando o adversário chegou nessa posição, eu vou com a outra mão, venho por trás desse braço, giro a hora que eu girar. Eu vou levar o adversário para o outro lado. Durante o giro, a minha mão entra por trás do pescoço. Eu subo para o azar comigo. Tchau. Tchau, tchau. Obrigado.